Até morte e ressurreição deles, você vai ver uma mulher. Então, independente da crença deles, de um povo pagão, Deus não aprovava isso aqui. Então, eu não posso que afirmar a você que foi Deus que promoveu isso. Porque se trata de uma mulher, alguém insensível, alguém que tem uma alma, alguém que veio de uma cultura familiar, uma cultura religiosa, e que agora dizia assim, eu não vou. Um monte de homem embriagado, uma pessoa embriagada você já viu, ela não tem domínio do que ela vai fazer. E por ela falar não, ela vai sofrer uma consequência muito grande. Porque ela vai ser destronada. Ela sabe disso. Mas essa mulher, ela está já cansada desses abusos. Ela está cansada disso. E aqui, para alguns que gostam de retratar como insubmissão, por gentileza, analise o texto. Que você vai ver uma mulher gritando e dizendo, eu quero ser vista. Como uma alma, não como um objeto de exposição. Quando ela diz não, a mensagem chega muito rápido ao rei. E existem os amigos que têm também ideias para dar para ele. Porque em si, você percebe no texto, que depois que ele diz que ela não seria mais a rainha, pelo fato de não se comparecer na presença dele, e colocar em prática o conselho que aqueles príncipes, e conselheiros dele tem para ele, ele se arrepende, ele vai procurar por ela. Mas agora ele não pode voltar atrás. E o conselho é, libera uma sentença para que as outras mulheres não façam a mesma coisa. Ou seja, ninguém mais vai poder levantar uma voz, não vai falar nada aqui dentro. Porque nós vamos continuar fazendo o que a gente faz. Eu estou falando de homens narcisistas. Que é eles, sempre eles, só eles. Acabou-se o reinado de nós. Mas ela deixou a geração das mulheres que se preocupam só com a aparência. Dentro daquele reinado, ela já tinha as pessoas que seguiam, as suas seguidoras. Ela conseguiu ser mentora dessas mulheres. As mulheres fúteis. As mulheres que não se preocupam, muitas das vezes, ser muito mais em dominar debaixo de uma palavra que Deus liberou para a sua vida. em todos os dias está sendo a mulher de Provérbio 31.